Moisés, você que tem pretensões políticas, aí de repente chegar até a Câmara de Vereadores, você não comeria a lei, né? Um minuto. Não, ainda não tenho nenhuma pretensão não. Não me declarei, não falei nada, estou só observando o cenário. Ah não, é só eu que estou imaginando, tá? É só a imaginação ainda. Eu estou aqui na paz de Deus, estou na tranquilidade. Tudo no momento certo. Mas vamos lá. O vereador aí estava fazendo um protesto com relação a... Aí ele dizia que a Câmara, a Câmara estava subjugada, de joelhos para o prefeito, tudo que o prefeito queria acontecia, e ele resolveu ali protestar, dizendo, olha, nós temos um regimento, nós temos aqui uma lei orgânica que deve ser obedecida, né? Tudo para o prefeito, tudo para o prefeito. Foi um protesto que ele fez, ele achou que dessa maneira ele estava se expressando bem, é um direito dele estar no parlamento, nem concordo e nem discordo. cada um atende ao seu eleitorado. Talvez o eleitorado dele esteja batendo pauta. Muito bem, ainda bem que seu comentário não vale para os nossos vereadores aqui de Porto Velho, né? Eles são carne de pescoço em relação ao prefeito aí, quando tem que debater um assunto mais complicado. Vai lá, Ricardo, um minuto aí, por favor. É, como diz o colega aqui, também a questão do protesto, né? Mas, eu acho que a melhor via, se você sente que não está sendo cumprido, é você buscar a justiça, né? Se você vê que tem algum artigo da lei que está sendo violado, é você procurar a justiça, né? Cabe isso, o variador também, ele tem uma assessoria jurídica para isso, né? Os meios dele. Agora, se ele também não acredita no que ele está, só ele se fazer esse protesto não vai resolver o problema dele, né? Porque aí a situação dele é complicada. É melhor ele nem sair do jogo político. Se ele não acredita na política, não faça parte da política. Um minuto, Ricardo. É, tem uma frase famosa do Nicolau Maquiavel, que é, os fins justificam os meios, né? Mas, eu acho que não se aplica a esse cidadão, não. E não é porque é do PL que eu vou fazer aqui uma defesa implacável. Para mim, isso é uma atitude ridícula. Comer papel, o que me parece mais é que ele queria aparecer de alguma forma e conseguiu, conseguiu notoriedade. Então, para mim, eu acho que se ele acha que a lei orgânica não está sendo cumprida, que ele busque os mecanismos legais. E ele tem como fazer isso. Agora, um dos papéis dele é esse. Se ele é parlamentar e está vendo que a lei está sendo violada e não faz nada e vai comer papel, realmente ele está fazendo papel ridículo. Um minuto, Ramon. Eu acho que o Ricardo não gostou do vereador porque ele estava comendo. O Ricardo não gosta de gente que come papel, arroz, feijão, carne e assim por diante. Eu acho que o furor dele contra o vereador é por causa disso. Olha, eu acho que a tribuna do parlamento, ele usou de um estilo de retórica para fazer o protesto dele. Eu acho, na verdade, engraçado, porque ali ele faz uma denúncia do desrespeito à lei orgânica. E se não sair para nada, eu vou comer que sair para alguma coisa. Então, assim, na verdade, isso aí, na verdade, é aquela história. Nós vivemos um tempo de exposição midiática à internet. Ele usou ali para criar um corte, para lacrar na internet, e ele conseguiu o que ele queria. Não sei o que ele estava discutindo, mas o protesto fica registrado. E a forma como ele fez realmente alcançou os objetivos a que se destinava, no caso, a fazer um cortezinho para sair viralizando pelo país afora. Que é isso, aliás, que a extrema-direita faz. Um monte de bobagens para criar corte, para fazer discussão na internet. E o Cujui acabou de colocar o papel como cardápio também da população, viu? Ele gostou da cena de comer papel. Vamos lá.